É que às vezes as pessoas não entendem isso, né? Quem tá na rua, tá uma carga de adrenalina tão grande Que a gente tem alguns segundos pra pensar Vou te contar uma outra história aqui Inclusive a vítima era um policial civil aqui em São Paulo É o que eu falei, eu não sei se no tempo eu tinha sorte pra ocorrência ou azar Eu tô com a Vitor da Rota patrulhando uma comunidade aqui em São Paulo, né? E já era a noite, umas 22 horas a próxima a recolher Também jogou na rede rádio aqui na rua, perto do aeroporto aqui em São Paulo Aqui na rua de cima, ali a Avenida de San Catar Estava ocorrendo um roubo a uma locadora de fitas O que aconteceu? O policial civil saiu da delegacia Parou nessa locadora, deixou o carro dele um pouco mais pra frente, não pôs gasolina Desembarcou e foi até a locadora, porque não tinha local pra estacionar, pra entregar a fita A locadora tava sendo roubada Tinha acho que dois caras lá dentro e um ali fora na porta ali de segurança Quando ele abriu a porta pra entregar a fita, o bandido pegou na camisa dele, falou assim, apontou a arma Entra que é um roubo, ele conseguiu dar um soco, uma porrada no braço, empurrar o braço do bandido E o viroso quase saiu correndo O bandido naquela dia atira nele ou grita pros caras, sujou, não sei o que, aquela gira dos caras molhou O que aconteceu? Ele saiu correndo, ele sacou a arma e começou a trocar tiro com os bandidos Os caras assustaram, saíram da loja correndo Tinha outro carro na porta, que a gente fala que é um cavalo, a fuga Foi embora, largou todo mundo lá O bandido, além de tudo, é covarde Largou os parzinhos Largou E alguém viu, ligou o 90 e eu tava na rua de baixo, eu subi Quando eu chego na Avenida São Carlos, nessa Avenida, o que eu vejo a cena? Imagina Nossa O roubo, coisa de roubo, troca de tiro, eu vejo um cara armado correndo na Avenida Que era o policial civil Mas eu vou saber, 10 horas da noite, que é um policial Não tem como Roubo, o cara correndo com a arma, não falou em nenhum momento que a vítima era um policial Só falou assim, ó, os caras tão armados na locadora e tão roubando Pô, qualquer cara que passa do meu lado correndo é bandido Às vezes ele, quem tava vendo nem sabia que se tratava de um policial civil Ninguém sabia que era polícia, só ele mesmo sabia que era polícia Porque ele não se identificou como policial Tão rápido que foi o negócio Não, policial civil, rapaz, abriu a porta, o cara tentou, o policial viu as costas saiu correndo Certo Aí os bandidos saíram da locadora e saíram correndo também armados E o policial atrás, armados Então quando deu um corrente, ninguém falou Bom, eu tô com a viatura lá e vejo o cara correndo Eu falei, para, eu tô, né, mão pra cabeça E o cara me respondeu, não, eu sou policial, eu sou policial Eu falei, imagina que você é policial, tá do corrente de roubo, você é bandido Não, eu sou policial, eu sou policial Bom, deita o cara no chão, desarma Cadê o funcionário? Ela mostrou, é policial Nossa, vocês tiveram calma para não chegar atirando E aí, não, os caras estavam roubando, contou mais ou menos e desceram a rua aqui e tal, né E estão aqui correndo aqui, em determinada rua, eu tô indo atrás dele Bom, realmente deixei um policial ali com ele para confirmar Porque nessa, a gente também não pode acreditar em tudo que nos contam, né Vai que o policial de repente, né, não tô falando isso Estava participando de alguma coisa Já aconteceu nesse tempo, né Deixei alguém ali com ele, né, para confirmar a história, né, para segurar E fomos atrás do, dos outros bandidos Aí no caminho, encontramos mais um, os outros dois estavam lá Encontramos, teve uma troca de tiro, esse também foi baleado Foi desarmado, né, socorrido, os outros conseguiram fugir Voltando, aí quando chegou apoio, né, pedi apoio, chegou realmente Aí foi, realmente nós fomos entender a história O policial veio, foi entregar fita O bandido tentou ele levar para dentro como refém Ele saiu correndo, imagina se ele entra também dentro da locadora O cara descobre que ele é policial Fudeu Está aí a batalha, né Então deu tudo certo o dia O policial não morreu na mão dos bandidos Não aconteceu nada com a gente Não morreu na mão de vocês também Não, não baleamos o policial também Porque a gente podia ir para a cadeia, pensou Matar um colega ali Nossa Coisa, cara Imagina como é que ia ficar a minha cabeça Nossa Ia matar um policial que era vítima Mas se a gente conta essa história Hoje eu tô contando aqui numa boa Mas se eu falar isso para alguém, ele fala Não, ninguém acredita em uma coisa dessas Porque a gente passa na rua É muito difícil você na hora fazer uma leitura Do que está acontecendo A noite, pô Dez horas na noite Tudo escuro, um breu Cara armado correndo Uau, coisa de roubo Os caras roubam Falei, pô Caralho, mano Tem gente que tem o dedo mais mole Dedo mole, né Dedo mole, exatamente Porque quando dão coisa de roubo O que você vai fazendo uma leitura, né Falei, pô Coisa de roubo Estabelecimento comercial Ó Pode ter os caras assim Então você já vai vendo, né O cara que estiver armado Você já tenta fazer uma leitura do local Eu acho que é assim Com 99% dos policiais, né E aí você vai em milhão Sirene ligada Rádio falando E vê essa cena, né Sorte, o policial tá vivo, né Nem lembro mais o nome dele Mais um abraço Ele era lá no 35 Cara, vocês botaram ele no chão, hein Pô Treinamento, isso Treinamento, cabeça É, o treinamento é a base de tudo, né É, o treinamento é 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 o treinamento